Fica com um vermelho, mede-se seis e meio. Se achas que não fica, não é? Ela pode ir à casa também. Sim, é a casa também. Isto agora tem que estar a desculpa. Sim, 200, 200, 200, 200, 200 e 5 mil. Não, mas ela é a manhã, então, se pode ir à casa. Estava com o dinheiro. E agora, devemos 300, 120, desculpa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.